Quero consagrar O meu lar a ti O nosso futuro Para te servir Com toda a minha força E entendimento Quero dedicar O meu lar a ti Quero consagrar O meu lar a ti O nosso futuro Para te servir Com toda a minha força E entendimento Quero dedicar O meu lar a ti Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Com alegria Eu e minha casa Serviremos a Deus Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Com alegria Será abençoada Minha descendência Frutificará A tua presença Como um bom perfume Meus filhos irão Irão perfumar É cuidar Todas as nações Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Eu e minha casa Serviremos a Deus Amém Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Eu e minha casa serviremos a Deus Com alegria Eu e minha casa serviremos a Deus 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 Obrigado.